For me Boy Look for eu Look for me Boy Pega a visão Primeiramente, antes de mais nada Olha os movimentos das minhas mãos Pave, eu tenho mãos Então rapaziada, pega a visão Assista meu som que está no primeiro link na descrição Que delicinha E no primeiro link do comentário fixado Voando por esse céu, céu Tá olhando pra um Deus, Deus Mais forte que um missile Quem mandar aqui sou eu Voando por esse céu Tá olhando pra um Deus Mais forte que um missile Quem mandar aqui sou eu É de graça, é de graça Eu já falei que é de graça, né? Porque é de graça Segundamente, pega a visão Vamos estar aqui fazendo aquele react Brabo dos brabo dos brabo das brabezas, tá ligado? Mano, vamos estar reagindo a nova música aqui do JRP Sou muito fã desse moleque Eu assisti o som dele do Goku Virei fã já, tá ligado? Vamos estar reagindo agora um som de Dragon Não, puta que pariu Vamos estar reagindo um som aqui de Naruto Agora, tá ligado? Naquele jeitão pra vocês E vamos o Dali, tá ligado? É novo no channel Já se inscreva também Porque é de graça Eu já falei que é de graça Porque é de graça E tamo juntas novamente Acepa o dedão no like aí O dedo do like aí Eu tenho que estar no like, né rapaziada? Não é possível E vamos botar agora certinho Padronizado Padrão Calma, a gente não pode pegar react do react, né rapaziada? Agora, ó Deixa eu ver se tá tudo padrão Tudo padrãozinho Bonito Fala minha tropinha Agora o JRP também tem sua própria loja Se liga Moleque é foda Eu deixei um link aqui na descrição Clicando você vai direto pra lá Se liga nesse moletom Insano, não é? O melhor que todos os produtos estão em promoção de lançamento Dá uma passadinha lá Aí, tem que atualizar Tem que atualizar o moletom Talento esse mano aí tem de sobra, cara JRP é um artista muito talentoso Só pra corrigir aqui A primeira música que eu vi dele, rapaziada Eu lembrei aqui agora Foi o som do Saitama, tá ligado? Depois eu vi uma que ele fez com o Second Time Do Tanjiro, tá ligado? E depois que eu vi o... Tem uma dos Enix que eu baixei dele Eu baixei do Saitama Foi o primeiro que eu gostei Depois eu vi do Goku O Goku é muito viciante também Mano, enfim Resumindo aqui pra vocês É um artista muito talentoso Gosto muito do trabalho dele Acho que é o primeiro react que eu trago aqui dele no canal, tá ligado? O cara é muito foda Quem ainda não conhece o trabalho do cara Vai na descrição, mano O cara manda muito Representa demais Vocês mesmo viram, tá ligado? Muito talentoso mesmo Gostei desse lance dele trazer Uma parte em inglês também, tá ligado? Mesclar o vocabulário Trazendo tanto em português quanto em inglês, tá ligado? Eu fiquei um pouco em dúvida no meio do som Se era remix, tá ligado? Que essa música me lembrou uma música Que tem, tá ligado? Mas não tem nada na descrição Eu acho que não é Ah não, é remix, é remix Eu falei, caralho É remix Tava aqui, ó Dessa vez é remix da música Dusk to Down To Down To Down Eu não sei pronunciar direito o inglês, tá ligado? Faz tempinho que eu tô sem fazer também Mas muito bravo, tá ligado? Parabéns Aí todo mundo fez parte do projeto Não só o cantor, o artista em si Mas também todo mundo que fez parte, né rapaziada? Galera da mensagem, masterização Edição de vista Tambineio Então, porra Esse tambineio do JRP Na minha opinião É uma das melhores tambineios do YouTube, tá ligado? É um bagulho muito lindo Ele gosta de trazer também esse negócio aí Do personagem Que ele tá chorando mesmo Porque, porra Passa essa vibe De motivação De superação, tá ligado? Muito da hora Todo som que você entra nele, inclusive Passa essa vibe, tá ligado? E ele sabe diferenciar Pra não ficar um negócio muito repetitivo também, tá ligado? Todo som que ele lança Passa essa vibe Acho que fica uma parada muito diferente também, tá ligado? Curti muito O cara manda muito Aulas demais esse som aí que ele fez, tá ligado? Muito brabo mesmo Quem ainda não conhece o trabalho do cara Passa lá, tá ligado? JRB tiver vendo, mano Muito foda Parabéns de novo pelo som, meu mano Manda demais, tá ligado? Quer fortalecer meu corre também? Assiste lá meu som Imagina só Com o comentário do JRB E uma música minha Um dia eu chego no nível dele também Quem sabe, tá ligado? É só treinar, né rapaziada? É só treinar Assim como o Naruto, você e o Hokage Caralho, brabo E é isso aí, rapaziadinha Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo react Valeu, nós Fomos Tchau, tchau